A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. Assim também se apague a noite do pecado. E o Cristo em nossas almas comece o seu reinado. Humildes vos pedimos, em nosso canto ou choro. Ouvi, ó Cristo, a prece que sobe a voz em cor. Os fogos da vaidade, a vossa luz desfaz. Estrela da manhã, mão doce vossa paz. Louvor ao Pai, ó Cristo, louvor a vós também. Reinais no mesmo Espírito, agora e sempre. Amém. Em vossa luz, contemplamos a luz. O pecado sussurra ao ímpio, lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor, nosso Deus, não existe perante seus olhos. Desonjei a si mesmo pensando, ninguém vê nem condena o meu crime. Traz na boca a maldade e o canto, já não quer refletir e agir bem. Arquiteta, maldade em seu leito Nos caminhos errados insistir E não quer afastar-se do mal Vosso amor chega aos céus, ó Senhor Chega às nuvens a vossa verdade Como as altas montanhas eternas É a vossa justiça, Senhor E os vossos juízos superarão Os abismos profundos dos maris Os animais e os homens salvais Eis que os filhos dos homens se abrigam Sob a sombra das asas de Deus Na abundância de vossa morada Eles vêm saciar-se de bens Nós lhe dáis de beber água viva Na torrente de vossas delícias Pois em vós está a fonte da vida E em vossa luz contemplamos a luz Conservai aos fiéis vossa graça E aos retos a vossa justiça Não me pisem os pés dos soberbos Nem me expulsem as mãos dos malvados Os perversos tremendo cairão E não podem erguer-se do chão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Em vossa luz Contemplamos a luz Vós sois grande Senhor, adorai Admirável de força invencível Cantai ao Senhor Deus, companheiros Retoai seu louvor com tambores Elevai-lhe um salvo festivo E não caiu o Seu nome Resaltai É o Senhor quem põe fim às batalhas O Seu nome glorioso é Senhor Cantemos louvores a Deus No ruino, ó Senhor, retorremos Ó sois grande, Senhor, adorai Admirável de força invencível Toda vossa criatura vociva Pois mandastes e tudo foi feito Vosso sopro de vida enviastes E eis que tudo passou a existir Não existe uma coisa ou pessoa Que resista a vossa palavra Desde as vases dos montes se avalam E as águas também estremecem Vão ser aderretem-se as pedras Diante da vossa presença Mas aqueles que a vós obedecem Junto a vós serão grandes em tudo Demos glória a Deus maior e potente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelo século do século do século dos Amém Vós sois grande, Senhor Adonai Admirável de força invencível Amém Amém Grita e adeus Aclamações de alegria Ovos todos do universo batem palmas Grita e adeus Aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor O Deus Altíssimo O soberano que domina toda a terra Os povos sujeitou ao nosso jogo E colocou muitas nações aos nossos pés Foi Ele quem escondeu a nossa herança A glória de Jacó Seu rei armado Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu ao toque Toque da trompeta Salmo de ai ao nosso Deus Ao som da harpa Salmo de ai ao som da harpa Ao nosso rei Porque Deus é o grande rei Porque Deus é o grande rei de toda a terra Ao som da harpa acompanhar E os seus loucores Deus reira sobre todas as nações Está sentado no seu trono glorioso Os chefes das nações Os chefes das nações se reunirão Com o povo do Deus Santo de Abraão Pois só Deus é realmente o Altíssimo E os poderosos desta terra lhe pertencem Amém Demos glória a Deus Pai Onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Grita e adeus Aclamações De alegria Meu filho Se vigilante em todas as tuas obras E mostra-te prudente em tua conversação Não faças a ninguém o que pra ti não desejas Dá de teu pão a quem tem fome E de tuas vestes aos que estão despidos Dá de esmola todo o teu supérfluo Bendize o Senhor em todo o tempo E pede-lhe para que sejam retos os teus caminhos E tenha o êxito todos os teus passos E todos os teus projetos Para os vossos mandamentos Inclina em meu coração Para os vossos mandamentos Inclina em meu coração Dá-me a vida em vossa lei Inclina em meu coração Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Para os vossos mandamentos Inclina em meu coração Mostrai-nos, ó Senhor Misericórdia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça adiante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E andu-nos no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Mostrai-nos, ó Senhor Misericórdia Recordando a Vossa Santa Aliança Demos graças e louvores a Cristo Pela sua admirável condescendência Em chamar de irmãos aqueles que santificou Por isso supliquemos Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs Fazer que vos consagremos de coração puro O princípio deste dia Em honra da Vossa ressurreição E que os santifiquemos com trabalhos Que sejam no Vosso agrado Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs Vós que nos dais este novo dia Como sinal do Vosso amor Para nossa alegria e salvação Renovai-nos a cada dia Para a glória do Vosso nome Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs Ensinai-nos hoje a reconhecer Vossa presença Em todos os nossos irmãos e irmãs E a Vos encontrarmos sobretudo Nos pobres e infelizes Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs Concedei que durante todo este dia Vivamos em paz com todos E a ninguém paguemos o mal com o mal Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus nosso Salvador Que nos gerastes filhos da luz Ajudai-nos a viver como seguidores da justiça E praticantes da verdade Para sermos vossos testemunhas diante dos homens Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém